Como seria um carioca em São Paulo? Qual foi, cria? Suave? Qual que é a fita, cuzão? Tá chamando quem de cuzão, pô? Tá ficando maluco? É louco, hein, trutão? Tá fazendo o que aqui na Paulista, fi? Tinha que roubar geral e tu vai ser o primeiro. Perdeu. Cê é louco! Vou comunicar aos irmãos. Pode chamar irmão, pode chamar papai, chama quem tu quiser, pô.